Nesse fim de semana teve o maior evento geek do Centro-Oeste, o Video Game Show. Mais de 20 mil pessoas passaram pelo Taguatinga Shopping. No fim de semana, deu bom pra molecada. O Video Game Show invadiu o Taguatinga Shopping e em todo canto um personagem diferente. Filmes, jogos, desenhos, séries de TV, teve de tudo um pouco. É muito gratificante ver o seu personagem em vários meios de divulgação com o Video Game, filmes, programas de TV e até artigos de miniatura que tem o seu personagem. É muito legal você ver ele e estar representado. E se você não entendeu o traje, calma que eu explico. São os cosplays, uma tradição na cultura pop e oriental. É quando os visitantes viram uma atração do evento, se fantasiando dos personagens que gostam. Para a Júlia, a brincadeira é levada a sério. Há 10 anos, ela se desafia na transformação. Cada roupa você aprende uma coisa nova. Por exemplo, né? Eu aprendi a fazer uma peruca diferente. Eu aprendo a costurar, eu aprendo a me maquiar. O Video Game Show é um dos maiores eventos de cultura nerd do país e acontece aqui em Brasília uma vez por ano. Durante três dias, o clima é de festa. Feiras, campeonatos, jogos, animes, super-heróis, youtubers, tudo em um lugar só. Este ano, nem os dubladores ficaram de fora. Meu nome é Peter Parker e eu também sou conhecido como seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Vingadores, avante! A festa foi comandada pelo Yud e o SBT marcou presença. Quem visitou o estande da emissora e girou a roleta dos apresentadores ganhou até brinde.